É simples, é tu que controla a tua vida. Se tu acreditar e lutar pelo que tu quer, com certeza conseguirá atingir o que pretende. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos sempre.